São investidores, bora falar aqui de resultados e dividendos das duas empresas, tanto a Caixa Seguridade como a Taesa. Os pontos muito importantes como possível mudança do pagamento da Caixa Seguridade, finalmente, pagamento trimestral. Possivelmente a Taesa vai diminuir seus dividendos e também reduzir a frequência de pagamento, pessoal. Vamos entender esses pontos cruciais aqui das duas empresas. Mas antes, eu peço a sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative-se em linha de notificações e bora para os nossos estudos de hoje. Caixa Seguridade batendo R$16,00 novamente, impressionante o crescimento da Caixa, 78% de valorização em 12 meses. Vejam que lá em maio de 2023, a Caixa estava batendo R$9,48,00, por aí. Agora a empresa quase dobrou seu preço. E olhando aqui os resultados, pessoal, o desempenho operacional da Caixa Seguridade, a gente começa a entender por que as cotações subiram tanto. A empresa teve um ótimo resultado operacional, 1,2 bi, o lucro líquido gerencial de R$924,3 milhões. Quando a gente olha aqui os outros trimestres, quarto trimestre de 2023, terceiro trimestre de 2023, a gente começa a ver que foi recorde de lucros aqui da Caixa Seguridade. Certamente um dos seus melhores trimestres da história. Olhando aqui embaixo, o lucro foi de R$946,5 milhões, na verdade, se a gente desconsiderar o efeito com remuneração aos acionistas, por exemplo. Então o lucro foi maior ainda, na verdade. ROE da empresa também chegando aí a 58,4, um ótimo ROE. Eles dizem aqui também, devido aos dividendos referentes ao primeiro TRI de 2024 aprovado, o ROE seria de 64,8% para o primeiro TRI de 2024, que seria 12,5 pontos percentuais no primeiro TRI de 2023. Então, o belo resultado da Caixa, olhando aqui o desempenho da empresa no primeiro TRI de 2024, teve um bom desempenho basicamente em todas as suas áreas de atuação. Começando aqui na parte habitacional, crescimento de 10,3% para o primeiro TRI de 2023, aquela base mais anualizada. Os acionistas estão bastante preocupados com a catástrofe que teve lá no Rio Grande do Sul, porque muitas casas foram impactadas pela chuva e a Caixa é muito forte nesse seguro habitacional. Porém, é muito cedo ainda para a gente ter uma ideia de como enchente lá no Sul pode impactar a Caixa em relação ao seguro habitacional, ao seguro residencial. teve um crescimento aqui de 15,8%, o primeiro TRI também teve um ótimo resultado em prêmios emitidos. A parte de assistência cresceu 59,7%, evidência 15,4%, consórcio 16,9%, capitalização 30,5%. Então, mais um excelente resultado da Caixa Seguridade. E junto com esse resultado, pessoal, a Caixa anunciou mais um dividendo, 28 centavos, que pegou todo mundo de surpresa. Eu também fiquei bastante surpreendido, porque a gente esperava um próximo anúncio lá em outubro e um próximo pagamento para novembro. Esse dividendo aqui de 28 centavos, eles serão pagos no dia 15 de agosto, com a posição acionária no dia 1º de agosto. Então, em agosto, a gente vai ter o dividendo da BB Seguridade, provavelmente vai ser anunciado lá por volta do dia 5, e também agora o dividendo da Caixa Seguridade. Então, agosto promete ser um outro mês muito forte nos dividendos. A gente já tinha falado em vídeos anteriores, nessa teleconferência de resultados, a Caixa teria que dar uma resposta quanto aos dividendos trimestrais, porque já estava ficando complicado, porque todo trimestre a gente esperava alguma coisa da Caixa e não vinha as informações dos dividendos trimestrais. Já estava parecendo que os executivos da Caixa estavam enrolando os acionistas. Dessa vez, veio em dividendos a resposta. Eles não publicaram de forma oficial que vão começar a pagar dividendos trimestrais daqui para frente, mas, ao que tudo indica, pessoal, a Caixa vai adotar essa nova prática. Olhando aqui na planilha de membros, pessoal, na parte de dividendo inteligente, o mapa de dividendo inteligente, olhando aqui para a frequência, a Caixa tinha o costume de anunciar dividendos duas vezes no ano. Geralmente, ela anuncia em abril e também anuncia aqui em outubro. Aí, faz o pagamento em maio e o anúncio de outubro, ela faz o pagamento em novembro. E o que a gente viu agora foi um pagamento aqui no mês de maio, que já era perfeitamente esperado, cerca de R$0,55, até aumentou um pouquinho por conta do rendimento da taxa Selic. E a gente estava esperando um outro anúncio aqui para outubro, para pagamento em novembro. E a Caixa surpreendeu todo mundo e anunciou aqui R$0,28 para pagamento em agosto. Então, subentende-se, pessoal, que já começou um movimento para a Caixa mudar a sua política de pagamento de dividendos para a forma trimestral. Ela pegou esse dividendo aqui que ela ia pagar lá em novembro e dividiu por dois. Pagou uma parte aqui em agosto, vai pagar a outra parte aqui provavelmente em novembro. Então, já começou um movimento de pagamento trimestral da Caixa Seguridade. Mas vamos aguardar algum comunicado oficial. Pessoal, a gente pode já dar uma olhada aqui nas projeções da Caixa Seguridade. Essa planilha aqui está disponível para os membros do canal. A gente refez toda a planilha de membros. Estamos usando os resultados do primeiro TRI de 2024 das empresas, projetar o lucro líquido da empresa, tá bom, pessoal? E aí temos o lucro gerencial da Caixa de R$924,3 milhões. E o que a gente geralmente faz? Replica isso para os próximos três trimestres. Então, a gente multiplica por quatro, porque são quatro trimestres, daria um lucro líquido gerencial estimado de 3,6, 3,7 bilhões de reais. A gente sabe que no caso da Caixa Seguridade, BB Seguridade também, geralmente, apesar de ter sido um lucro muito bom da Caixa Seguridade, os primeiros trimestres são mais fracos. Então, a perspectiva é que os lucros melhorem ainda. Mas a gente sabe que temos alguns problemas aí na questão dos alagamentos lá no sul. Eu acabei arredondando um pouquinho aqui para cima, para 3,9 bilhões, usando o payout aqui de 90%, 3,510 milhões já disponíveis para a Caixa de Seguridade pagar os seus acionistas. Isso aqui, projetil, dividindo pelo número de ações que a Caixa tem no mercado, 3 milhões de ações, daria R$1,17 para a Caixa de Seguridade em 2024. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a plataforma IGF+, eles estão projetando, por exemplo, um DPA, um Dividendo Projetivo para a Caixa, de R$1,16. Um centavo de diferença da nossa planilha, por exemplo. Considerando aqui a cotação atual no momento, R$16,08, daria mais ou menos um Dividend Yield projetado de 7%, considerando as nossas projeções de R$1,17. E eu, particularmente, espero receber no mínimo 8% de Dividend Yield na Caixa de Seguridade para 2024. Então, meu preço teto ficaria aqui por volta de R$14,63. Tá bom, pessoal? Me daria uma margem de segurança negativa. A Caixa de Seguridade hoje, aos R$16,00, está mais cara do que eu gostaria de pagar. Lembrando, pessoal, que finalmente criamos o programa de membro aqui do canal. A proposta é o Membro Vamos Juntos, onde a gente vai seguir firme na caminhada dos investimentos juntos. Talvez o programa de membro mais barato aqui do YouTube, apenas R$7,99, bem baratinho, você vai ter direito a selos de fidelidade, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade na resposta dos seus comentários, anilha com projeções, preço teto, das ações, selos exclusivos para membro e também um chat exclusivo lá no Telegram, dividido em subgrupos, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Muito bacana. Vamos seguir juntos, pessoal. E abrindo aqui rapidamente, até uma coincidência, né? Eu tenho as duas seguradoras, né? Tanto a Caixa quanto a BB Seguridade. E tenho o mesmo número de ações, né? 380 ações, tanto na BB Seguridade quanto na Caixa de Seguridade. Se eu pegar aqui minhas 380 ações da Caixa de Seguridade, multiplicar por 0,28 centavos, lá no dia 15 de agosto eu vou receber R$106,00 da empresa. É um dividendo razoável. Eu esperava até que fosse receber esse dividendo lá em novembro, né? Já antecipou. E aí já pego esse valor, já invisto em outra empresa. E de repente, até novembro, eu já até recebi mais dividendos em cima desse valor que a Caixa vai me pagar agora. Bora falar aqui de Taesa, né? Que anunciou dividendos R$0,14 para as ações TAE3 e TAE4 e R$0,42 para as ações TAE11. Esses dividendos aqui, juros sobre capital próprio, né? Então a gente tem que fazer aquele desconto de 15% de imposto de renda. A data do pagamento vai ser no dia 27 de junho e a data com vai ser no dia 14 de maio. Só que esses dividendos vieram acompanhados aí de bastante preocupação com as ações da Taesa. As ações da Taesa, por exemplo, mais ou menos a R$36,35 nos últimos dias, principalmente após o anúncio de pagamento de dividendos, as ações acabaram despencando aí para R$34,62, né? É a cotação atual da empresa. E não é normal uma empresa como a Taesa, que tem muitos acionistas, pessoas físicas, anunciar um dividendo e as cotações da empresa virem caindo. Isso tudo aconteceu porque junto com o anúncio veio uma proposta de mudança na sua política de distribuição de dividendos para o exercício 2024. A empresa está propondo que será no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. A Taesa pagava em cima do lucro IFRS, que para mim era um erro, enquanto seus pares, por exemplo, a TRPL4, pagava já em cima do lucro regulatório, que é um lucro mais próximo do seu caixa. Mas, em compensação, eles dizem que para o exercício 2025, acreditam aí, eles têm a intenção de propor uma distribuição de proventos entre 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Então, aqui, pessoal, a gente já tem a percepção que os dividendos podem reduzir. Lembrando que eles falam que é no mínimo 75%. Isso quer dizer que, de repente, pode ser maior também que 75% para 2024. Eles dizem também que a proposta não altera a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios pelo estatuto da empresa, que é ali 50% do lucro líquido ajustado no exercício. Hoje, pessoal, a Taesa enfrenta alguns múltiplos problemas, vamos dizer assim, né? O primeiro é a alavancagem da empresa que está muito alta na frente aos seus pares, por exemplo. Você vê que a alavancagem da Taesa está chegando próximo a 3,8% de dívida líquida sobre BIT. Outro ponto interessante, o menor número de projetos em andamento hoje é a Taesa, além de ter o menor prazo médio das suas concessões. Outro ponto que preocupa bastante é que 60% das receitas da Taesa são vinculadas ao IGPM. Grande parte da receita da Taesa vem do IGPM e se encontra ali no momento de deflação. Tanto é que prejudicou bastante a sua RAP de 2023 e 2024. A Taesa se encontra em um dilema. Precisa reduzir sua alavancagem, precisa se movimentar no mercado, ganhar novas concessões, investir em novas concessões e pagar dividendos. Então, já até era esperado pelo mercado algum tipo de redução nos dividendos da empresa. E quando a gente dá uma olhada nos resultados da Taesa do primeiro trimestre de 2024, pessoal, você já começa a perceber que o resultado regulatório, que foi de R$193,2 milhões, é muito menor do que o resultado IFRS, que foi de R$374 milhões. E agora, a Taesa vai considerar esse resultado aqui menor para pagar seus dividendos. E esse resultado ainda foi impactado por alguns efeitos não recorrentes. O fato é que veio 10,3% menor do que o primeiro trimestre de 2023. Ela até explica aqui em cima que teve impacto no IGPM, teve alguns impactos de despesas não recorrentes. Então, pessoal, só para a gente entender aqui, uma conta básica para entender como os dividendos da Taesa podem diminuir muito em 2024. A Taesa considera agora o lucro regulatório. Então, o resultado do primeiro trimestre de 2024 foi R$193,2 milhões, como a gente viu em quadros anteriores. Como a gente faz uma estimativa total do lucro líquido no ano da Taesa? A gente multiplica isso aqui, o lucro do primeiro trimestre de 2024, por quatro. São quatro trimestres. Então, a gente vai ter mais ou menos um lucro anual de R$773 milhões. Lembrando, pessoal, esse primeiro trimestre de 2024, a Taesa já avisou que foi impactado, teve alguns problemas não recorrentes. Pode ser que melhore daqui para frente. Vamos torcer para que isso aconteça realmente. Todo mundo esperava que a Taesa fosse pagar dividendos em 2024 em cima do lucro IFRS, que foi muito maior no primeiro trimestre de 2024. E se você fizer essa mesma dinâmica, multiplicar por quatro para saber o lucro total do ano de 2024, seria R$1,5 bilhão. Então, olha a diferença do total estimado do lucro regulatório para o total estimado do lucro IFRS. E não podemos esquecer que a Taesa mesmo mencionou que deve pegar apenas 75% desse total aqui do lucro regulatório. Então, só não tem para onde correr. Em 2024, na minha opinião, os dividendos da Taesa serão muito impactados, vão reduzir bastante. E aí você tem que pensar se a estratégia é o quê? De curto prazo ou de longo prazo? Porque no próprio relatório da Taesa, eles falam que a partir de 2025, isso aqui já vai ser revisto. Eles vão passar para 90% ou até mesmo 100%. Então, provavelmente, a partir de 2025, os dividendos voltam a melhorar um pouco. Os próprios executivos da Taesa, na teleconferência de resultado, citam aqui que eles ainda têm investimentos relevantes para fazer cerca de R$3 bilhões. Mas uma das questões que sempre temos que levar em consideração é a alavancagem. E isso significa, pessoal, que a empresa está se movimentando, tentando reduzir os dividendos em 2024 para poder reduzir um pouco mais essa alavancagem devido aos investimentos que ela terá daqui para frente. Outro ponto relevante é que o Bruno Oliveira soltou aqui um break news na plataforma IGF+, que os executivos da Taesa responderam algumas perguntas que eles fizeram na teleconferência de resultados da empresa. E uma das perguntas foi relacionada à frequência de pagamento e a resposta foi que provavelmente vai cair a frequência de pagamento da Taesa em 2024. Eles falam que devem manter a prática de anunciar dividendos de forma trimestral, mas a frequência deve cair. E aí, pessoal, desculpa que eu vou desabafar para vocês, né? Mas, na minha opinião, essa história de frequência de pagamento das empresas e periodicidade de pagamento das empresas é uma bagunça. Tem empresa aí que anuncia dividendos, demora muito para pagar. Tem empresa que anuncia em um ano, só vai pagando em outro ano. Cara, isso é uma bagunça. Isso deveria ser padronizado, né? A gente que é investidor deveria lutar por essa padronização das empresas. Vê o Banco do Brasil, né? Solta um calendário no início do ano, com todas as datas, tudo certinho, a gente já tem previsibilidade no recebimento de pagamento do Banco do Brasil. Na minha opinião, os investidores tinham que se reunir e lutar por esse calendário de pagamento das empresas como faz aí o Banco do Brasil, tá? Essa é a minha opinião. Bom, pessoal, meu vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e foi!